Cumprimento, primeiramente, presidente, aos demais vereadores, dando boas-vindas também ao vereador Rubão, Rubens Mor, nessa casa, assessores da casa, público que se faz presente, a mídia também, pessoal da comunicação, e as pessoas que em casa nos ouvem pelas redes sociais. Gostaria de iniciar o meu pronunciamento desejando muita sorte para o novo secretário de obras, o Adilson Mesh, o vereador Adilson Mesh, agendarei, estarei agendando uma reunião com ele para apresentar algumas reivindicações de vários pontos aqui da nossa cidade, vários bairros e ruas, e destacar sobre os patrulamentos e macadamização. E um outro ponto, muito relevante, que irei abordar com o assunto, com ele, em conversa, e acredito que ele irá passar ao prefeito, será sobre vários pontos de alagamentos que ocorrem por via de tubulações antigas, tubos pequenos que estão cheios de areias, como vejam o vídeo, começo de ano, início de janeiro, não dão mais conta, tubulação cheio de areia. Você anda em nossa cidade e é fácil observar o crescimento imobiliário como prédios, casas, e desta forma, cada vez mais, se tornando insuficiente a vazão da nossa tubulação, e assim entrando facilmente água dentro das casas, lembrando que não estamos nem falando de enchentes, somente enxuradas. Início do ano, presenciamos e tivemos várias enxuradas, aonde várias pessoas colocaram nas redes sociais a sua indignação, e o seu sofrimento sobre esta questão. Resolução do problema. Eu sugiro estudo de engenharia especializada nestas áreas afetadas, e colocação de túbulos maiores. Mesmo aquelas ruas não pavimentadas, e que receberão asfalto no futuro distante, até estas pessoas me chamaram sobre estas questões. poxa, vereador, tudo bem, um dia vem o asfalto aqui, mas por que não deixar pronto a tubulação para nós, moradores, não sofrer mais com esta questão de enxuradas? Uma delas, vou até pontuar aqui, a questão da Rua Polônia, como exemplo. Ano passado, 2021, no início do meu mandato, tivemos a mesma situação na Sarua. Muita chuva, enxuradas, pessoas indignadas, e não tira razão. Secretaria de Obras executa seu trabalho, abre a boca de lobo, desentope os tubos, mas volta a questão, tubulação pequena. Estou ciente, sim, que neste ano, segundo o prefeito, me falou, haverá uma reestruturação da tubulação nesta localidade, na rua Áustria, na mediação das ruas vertentes, pois estão reivindicando a pavimentação, praticamente todas as ruas ali. E desta, deixei bem ciente os moradores, até fotos ali, bati recentemente, antes de vir hoje na Câmara, desses tubos que estão na rua Áustria. Será feita esta nova tubulação ali? Até tubos já se encontram, acabei de falar. Aonde que os moradores me deixaram em alerta ainda, para fiscalizar, para que seja feito um estudo muito bem minucioso a esta questão, vereadorito. Pois, repito, este território, ou seja, esta área composta de várias ruas, é bem macro e complexo. E se faz um estudo de engenharia especializada, para que atenda a comunidade com qualidade. Vereador, permite uma parte só para contribuir? Por favor. Cabe ressaltar que esses tubos aí, quem comprou foi o proprietário de um imóvel que, por uma parceria com a prefeitura, ele adquiriu os tubos para ser colocado para fazer a realização da abertura e a regularização do imóvel. Então, não são só créditos para a prefeitura e sim para esse morador que dispensou recursos ali para a aquisição desses tubos aí. Obrigado. Falar também do meu pedido de providência que já foi repassado e direcionado ao engenheiro Rodrigo, referente a alguns pontos de reparação na parte que foi pavimentada no Cedrinho, Rua Marechal Teodoro da Fonseca, né? Pereadorito, Micoricha. Um deles vale destacar especificamente referente ao poste que foi colocado em cima da tubulação ocasionando ruptura da tubulação. e desta forma impedindo o escoamento do esgoto e drenagem fluvial das casas próximas, ocasionando assim também enxuradas, águas entrarem em suas casas e possivelmente queda do poste. Segue foto. Então, olha onde é que foram colocar o poste. Em cima da tubulação da boca de louco. Aí tem mais seis, sete reivindicações referente fiscalização, tomo de olho fiscalizar. Acho que tem alguém aqui presente, pedi até moradores para vir do Cedrinho. Beleza. Agradecer ao setor de obras por atender o pedido dos moradores do Cedrinho mais de esquerda ontem pelo patrulhamento, macadamização feita no dia de ontem, acho que foi terminado hoje também. Nesse sentido, repito, estendi vários pedidos de patrulhamento, macadamização, como falei no início do meu pronunciamento. Agradecer também ao setor de Mutran pelas placas colocadas na rua Alameda Alegre, bairro Dona Clara, e rua Áustria, bairro das Nações. Aí está fixo. Denúncia de moradores de lixo jogado ao relento no mato Tifo Wicker, pediu Samai para recolher para videnciar uma placa, proibindo jogar lixo, de antemão já limparam o ambiente e já colocaram uma placa para a pessoa aí ver que ali não se joga lixo. Quinto, quero reforçar e convidar as pessoas para amanhã, quarta-feira, às 19h, para audiência pública que será feita aqui na Câmara, que será debatido o projeto de proibição de narguile em praças e parques de nossa cidade. Juntamente com o Consegue estaremos aqui amanhã às 19h. Penso que será muito importante a participação da comunidade. Seja a favor, seja a contra, pois vivemos numa democracia e para chegar sempre no melhor consenso, o debate, a conversa, o diálogo é a melhor ferramenta. trabalho segue vereador Edson Bonner.